Jorge Bueri, tênis em cadeira de rodas. Assunto pra você, Jorge Bueri. Chega mais! Durante quatro dias de competição, a Aeste recebeu 32 atletas de cinco clubes vindos de cinco estados brasileiros. Disputas em seis categorias. E nós viemos aqui conhecer os campeões do brasileiro Interclubes de tênis em cadeira de rodas. E ao final de quatro dias de competição, o grande campeão Interclubes foi o Espéria de São Paulo. Sérgio Gato, técnico da equipe, fala o que representou esta conquista. É muito legal, né? A premiação de um trabalho que vem sendo feito há dois anos e meio pelo Clube Espéria. Cada vez mais os atletas estão treinando e tem vindo mostrando os resultados em cima disso. Então poder estar aqui no Aeste competindo mais uma vez com esses atletas de nível é muito importante. Não só para o Espéria, mas para o próprio tênis em cadeira de rodas. Acho que isso só vem beneficiar e cada vez mais desenvolver a modalidade para que mais clubes, mais atletas, cada vez mais venham participar do evento. A equipe da Aeste ficou em terceiro lugar geral na competição. Quem vai analisar esse resultado é o representante do clube, Henrique Dias. E aí, Henrique? A gente fica bastante satisfeito com o resultado alcançado pela equipe, tendo em vista principalmente o pouco tempo que nós temos de trabalho com a modalidade do tênis paralímpico. E que nós começamos há pouco mais de dois anos com apenas dois atletas. Hoje nós temos 12 atletas participando. Começamos, não tínhamos nenhuma mulher. Hoje nós já tivemos três mulheres participando dessa etapa da competição. E um resultado muito significativo para um trabalho de tão pouco tempo que a gente vem realizando. Mas principalmente o resultado da inserção dessas pessoas no esporte, a contribuição que a gente pode oferecer para que eles se socializem e que possam estar tratando da sua saúde, cuidando um pouco melhor. E a gente acompanhá-los aqui bastante de perto. E ao final do evento, é hora de fazer o balanço do que foi o campeonato Interclubes de Tênis em Cadeiras de Rodas. Está comigo o diretor de esportes da Aeste, Paulo Eduardo Rodrigues, para falar o que ele achou da competição. Pois é, Boer. É mais um sucesso de participação. Essa terceira etapa realmente foi muito positiva. A participação foi expressiva. Quatro dias aqui de competições, a partir de oito horas até 22 horas, 23 horas. E um resultado muito positivo, tanto no aspecto técnico quanto no aspecto social. O que temos pela frente agora aqui no clube em termos de competição? É, a próxima competição aqui no clube, o clube como sede, vai acontecer em setembro, que é o vôlei de praia, vôlei de praia sub-17. Além dos CBI's, que são os campeonatos brasileiros Interclubes, que a Aeste deve estar participando tanto no tênis olímpico, no tênis paralímpico, no vôleibol, na natação. Além disso, nós estamos participando de outras competições organizadas por confederações, por federações, além das atividades internas, que é para os associados aqui do clube, com campeonatos internos. E além da parte disso, tem a parte social, que vem a colônia de férias, vem o dia do trabalhador, ou seja, é um ano de muita atividade aqui dentro do clube. O belo evento, hein, Jorge? Ferreira um dia inteiro de tênis em cadeira de rodas, mostra de superação e conquistas, e quem ficou com o título geral foi o Espéria de São Paulo, seguido pelo Itamirim de Santa Catarina e a Aeste do Espírito Santo em terceiro. Na classificação individual, masculino simples, Juscelio Torquato, feminino Marisa Ferreira, júnior, o capixaba Breno Salles, duplas Marisa e Aline, e na categoria B de Consolação, Sebastião Silva, do Espéria de São Paulo. Parabéns pela organização, evento concluído, todo mundo já voltando para os seus estados, Ferreira. Bela cola, Jorge Bueri, bela cola, Jorge Bueri, nota 10 para você.